Jesus Cristo foi uma pessoa muito emocionante. Você sabe que a Bíblia nos diz quando o Espírito Santo veio sobre Jesus para viver nele. Ele diz então que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Ele correu para o deserto. Então, apenas caminhe suavemente para o deserto. Jesus estava animado. Ele não tinha cachorros. Ele não tinha nenhum momento de tédio. Mas Jesus era exatamente. Quero dizer, o que você esperava que Ele fosse? Ele começou o seu ministério com 30 anos. Ele teve apenas 3 anos de ministério. E eu disse a vocês quando Ele ressuscitado. Ele entrou na sala gritando. Esse era o tipo de pessoa que Ele estava todo empolgado. Você sabe que nós podemos escolher e seguir diferentes tipos de pessoas. como você sabe, como Jeremias, como o profeta Jeremias. Quero dizer, toda vez que você sai para profetizar seu julgamento. Você sabe que tem pessoas assim, sempre assombrando algo errado. Então, eles seguiram Jeremias. Oh, eles estão atrás de Jeremias. Ou mesmo de Moisés. Na verdade, a Bíblia nos diz uma diferença entre Moisés e Jesus. Desde que a lei foi escrita, Moisés. Mas a graça e a realidade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade. Então, Moisés veio com a lei. Mas não a realidade da revelação de Deus, em outras palavras. A lei era um véu. Que eles podem ver através da lei para saber como era Deus. Para que tivesse uma impressão errada da personalidade e caráter de Deus. Então, a Bíblia diz que a lei não tornou nada perfeito. Mas a introdução de uma ação de melhor esperança. Então, o que Cristo Rei diz Graça e verdade veio pela graça e verdade de Jesus Cristo. por Jesus Cristo. Graça e verdade. Verdade. Realidade. Jesus trouxe a realidade do Pai para nós. Ajudou-nos a conhecer o Pai. O caráter e a pessoa do Pai. Há o que algumas pessoas falham em entender. Às vezes eles dizem Oh, pastor Cristo. Ele não acredita na trindade. E eu disse porque você não diz a causa de Cristo. Você não acredita na trindade. Olá, ele diz Jesus é Deus. Eu disse alguma coisa errada? Com isso, então, eu digo bem. Eu acredito na trindade. O que é trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Que é assim que você realmente não acredita. Você diz. Mas eu faço o que eu faço o que a Bíblia não contradiz a minha crença. Criar uma doutrina a partir da pessoa de Jesus é sobre isso que a Bíblia fala. Eles dizem Tudo bem. Então, quem é o Espírito Santo? Agora, veja como o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. e os três deuses. Então, com um Deus é um eternamente existente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você vai nunca encontra o Pai em algum lugar do Espírito Santo. Em algum lugar de Jesus ali. Isso nunca vai acontecer porque o Espírito Santo é aquele que procede do Pai. E Jesus é o corpo do Pai e do Espírito Santo. porque Jesus é a Palavra do Pai. E nunca teve um corpo como suas palavras quando você as pronuncia. Elas não têm um corpo separado. A Palavra do Pai a voz do Pai nunca teve um corpo até que ele nasceu em Belém em Judá. Ele nasceu em Belém em Judá. Foi quando a Palavra de Deus foi tabernaculada em carne humana. E como foi lindo tudo isso. É assim que eu disse então porque você fica confuso. eu não acredito em tudo que você acredita e fico confuso. E só porque você acredita eu não vou parar de pregar porque você está confuso. Porque você está olhando para Deus com os olhos de um homem. Ele é Deus. Aleluia! Romanos capítulo 14 versículo 17. Vamos lê-lo. vão o reino de Deus diz que o reino de Deus não é comida e bebida mas justiça paz e alegria no Espírito Santo. pois o reino de Deus não é comida e bebida mas justiça paz e alegria no Espírito Santo. Você conhece muitos estão desfrutando da justiça de Deus que é maravilhosa porque muitos estiveram naquela atmosfera de bom ensino sobre a justiça de Deus e muitos têm desfrutado da paz de Deus em suas vidas nas pessoas tão felizes que tem a paz de Deus na balança mas muitos não conhecem a alegria do Espírito Santo e ainda a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça paz e alegria no Espírito Santo e de fato mesmo que você esteve aqui alguns que vieram com você porque você está gritando e gritando e você sabe dançando eles podem se dar o luxo de fazer muito isso de forma consciente muito cuidado esperando que ninguém os pressione e eles não queiram ser tocados e então eles esperam que de uma forma ou de outra possam receber alguma benção especial que Deus está afirmado mas você já esperou desde ontem não aconteceu ainda pode não acontecer se você continuar dessa maneira vocês sabem que é a razão pela qual alguns de vocês ainda não falaram em línguas ainda embora todos estejam falando em línguas ao seu redor você ainda não fala em línguas porque você está dizendo a si mesmo que eu não quero forçar nada se Deus vai me dar as suas línguas especiais ele vai te dar você acredita que de alguma forma quando Deus estiver pronto as verdadeiras línguas virão e como alguns de vocês costumavam falar em línguas até serem enganados por Satanás que as línguas que você está falando foram feitas por você mesmo então você parou agora você ora com a boca boa esperando que de alguma forma nada saia você está pensando que não quero não quero fingir não quero enganar não quero estar fingindo imitando ninguém não finge antes de nascer de novo eles estavam todos no barco que Jesus estava andando na água dizendo aquele ele é um fantasma de verdade gritando nossos jovens eles sempre desmaiaram pensamos que Jesus era fantasma Jesus disse sou eu não tenham medo Pedro disse você é o único pedindo se é você mesmo quero te fazer um pedido e eles disseram sim Deus eu disse que não era Jesus eu te digo algo nem Pedro aprendeu algo sobre Jesus algo sobre as palavras dos lábios de Jesus naquele poder então ele está testando isso você me diz para entrar se Jesus tivesse vindo essa palavra mandado essa palavra viria com poder e uma vez que você mistura a palavra de Jesus com fé você terá os resultados que Pedro sabia que ele teria fé me diga para vir e apenas vir e ele saiu e ele se foi a água e todos empolgaram a ver Pedro indo para a água nenhum dele saiu todos estavam duvidando porque ele meio que andou nas ondas altas e começou a afundar posso imaginar e é por isso que eles querem sair e por isso eu não queria sair olhe para ele agora Jesus disse por que você duvidou e o pegou rapidamente e andou com ele na água de volta para o barco mas a coisa bonita que ele fez funcionou esqueça a dúvida depois depois ele andou nele eu não vou fingir se Deus fizesse deixa eu fazer eu não estou me movendo ah vai ficar aqui eu quero apenas as línguas originais você nunca vai ficar cheio de alegria porque Deus nunca vai fazer você rir você é aquele que ri apenas um segundo apenas um segundo apenas um segundo quando você fala em línguas a Bíblia não diz o Espírito Santo fala em línguas a Bíblia diz que eles falaram em línguas ou esperar as línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia a expressão de transe de poder mas você que fala você que abre sua boca e começa a falar diga eu vou te dizer algo apenas abra em vez de falar deixe fluir fale aleluia Deus Deus e você você quer saber qual é a coisa mais linda é onde o poder é colocado por Deus o poder interior para aqueles que são orgulhosos nunca obterão aqueles que pensam tanto sobre si mesmo nunca vão tirar isso da boca de bebês e crianças de peito ordenou força para que pudesse roubar o inimigo e o vingador as doces palavras saem da boca de bebês para que o orgulhoso ele diz que mandou embora vazio aleluia você sabe que na casa de deus o poder de deus está abundantemente presente estamos nessa sala o poder de deus está forte neste lugar eu vi situações antes em que eu disse a alguém que você está agora levante-se e ande está olhando para mim como hum mas você não sabe sobre minha condição mas levante-se e ande e a pessoa ficou ali olhando para mim então ele diz a si mesmo vou tentar vou tentar difícil para ele se levantar porque ele está dizendo vou tentar e ao mesmo tempo já veem situações em que estou apenas promovendo especialmente as pessoas que estão mais jovens quero dizer eles estão lá há tanto tempo que eles se levantam correndo eles não querem outro dia estou apenas chegando e ele já se move como se fosse um rapaz o pai disse para ele quando o pastor Cristo tocar em você você será capaz de correr ele diz eu posso correr o pai disse sim você pode correr só que ele não podia nem andar estamos falando sobre correr ele sempre quis correr e ele está em sua cadeira de rodas então é assim que Deus toca em você corra então ele está esperando eu quero dizer quero dizer ele está ele é um garoto então ele está esperando ele foi informar de que Deus usaria o pastor Cristo para tocá-lo você pode correr corra então ele está esperando eu estou chegando mais perto e mais perto ele está esperando ele está andando por ele hoje então eu chego até ele e coloco minhas mãos sobre ele este menino está já se movendo no momento em que ele saiu eu tive que segurá-lo e claro permitiu que ele corresse ele estava animado e seu pai escolheu que alegria ele sabia que iria funcionar porque porque o poder de Deus estava presente lá e alguém disse a ele como entrar o poder de Deus como ativar o poder de Deus em sua vida veja muitas pessoas foram criadas em um ambiente de dúvida para tanto tempo por tanto tempo que a fé se tornou um desafio na sua vida eles não tem certeza se se o trabalho ou se o Espírito Santo irá tocá-los então dizemos que o Espírito Santo está aqui dizemos sobre ele sobre o fato de que o Espírito Santo está em você dizemos que Deus está no lugar eles começam a olhar ao redor e então ouvem um som o que está dentro de você aprende a ouvi-lo ele está dentro de você você se torna um com Deus ele tem uma mente interior ele vive em você ele entra em você ele fala com você aleluia ontem dissemos que você é o tabernáculo vivo de Deus não é uma suposição não é algo que vai acontecer se acreditarmos o suficiente não é algo que Deus está tentando cumprir ele está tentando fazer acontecer se você acreditar nisso ele é real quando você nasceu de novo o Espírito Santo te preparou como é típico e quando você o recebeu para viver em você ele passou a morar nos cantos de seu corpo agora seu corpo é o templo do Espírito Santo os vírus você não sabe que seu corpo é o templo de Deus você não sabe seu corpo é a casa de Deus você não sabe porque muitos não sabem eles não percebem que isso é o cristianismo caso contrário que você tem é religião religião eles tem o seu Deus lá fora na religião eles caminham para o seu Deus aleluia em religião eles tem o templo onde Deus é restrito ao cristianismo Deus está dentro de você ele mora em você aleluia ele mora em você nós viemos a casa de Deus porque é um lugar que temos santificado para o ensino a adoração a corporação de Deus e nós temos apresentado aqui nosso dízimo ofertas presentes sacrifícios a Deus mas depois ao Deus em que servimos adorar as portas no céu e em nós ao mesmo tempo Jesus disse meu pai que habita em mim ele faz as obras e então ele diz e meu pai que está no céu que é o pai que está no céu e o pai está nele pelo Espírito Santo então o Espírito Santo Jesus chamou o Espírito Santo de pai seu pai vive em você Jesus disse meu pai vive em mim ele realiza os milagres ele faz as maravilhas então isso mentira Jesus não tem que lutar porque ele trabalha através de mim eu vou esticar minha mão na sua direção para que olha para que ele olhasse através dos meus olhos ele caminhou com minhas lentes ele ocupou o meu corpo ele usa minha voz bendito seja Deus aleluia aleluia glória a Deus você sabe que quando você começa a desfrutar da alegria do Espírito Santo você fica surpreso como é fácil para você ouvir a voz de Deus porque há tantos que dizem bem não posso dizer se ouvi bem a voz de Deus não sei se o Espírito Santo fala comigo e é um ó Senhor apenas fale comigo ó Deus fale comigo e Deus tem falado com eles e simplesmente não sabe como aceitar que Deus está falando com eles é que eu sei que Deus está falando comigo não vou estar fazendo muito barulho é por isso que você não está ouvindo o que Deus está falando não é o barulho lá fora é o barulho aqui dentro o barulho dentro de você precisa ser acalmado a quietude é muito barulhenta você consegue agora porque é a alegria do Senhor a Bíblia diz que Deus habita os louvores do seu povo mas quando Esther louvou a Deus Deus habita nos louvores ele se manifesta em seu barulho de louvor no grito de louvor aleluia aleluia você está entendendo agora então quando você for para uma comunhão não faz como se você estivesse indo para alguma manhã você sabe lindo para um companheiro com todo mundo que está doente se você é o coordenador do macarrão sempre tem aquele cara triste como se todo mundo estivesse pecando contra você isso não é bom isso não é bom você vem para o culto quero dizer glória aleluia aleluia você tem medo se você teve medo se você teve um dia terrível na casa de Deus na casa de Deus não está de onde você vem aleluia aleluia você ficaria você ficaria surpreso com as manifestações do Espírito Santo em sua vida você sabe que falaremos sobre as manifestações do Espírito Santo muitos momentos em que as pessoas pensam que estamos apenas lidando com os dons do Espírito não, não os dons do Espírito são manifestações pelas quais aqueles que são ministrados para aqueles que estão em necessidade que faz parte do nível mais baixo das manifestações do Espírito existem níveis mais elevados manifestações do Espírito mais elevados sentam-se nesses níveis ninguém está ministrando a você está me ouvindo? porque estamos todos lá ministrando ao Senhor e recebendo seu ministério para nós se você estiver doente a doença desaparece quero dizer se você se sentir desencorajado de repente corajoso se você estava com medo de repente você se tornou ousado não importa onde você estiver em vida todos recebem a administração a manifestação do Espírito Santo você está tão cheio de Deus no momento em que estamos saindo de lá adivinha adivinha poder poder aleluia aleluia oh meu Deus você sabe você sabe o que é a parte da igreja sente-se novamente para que tipo de igreja Jesus está vindo ele não está vindo para uma igreja que faz uma fila para a libertação é isso que ele está vindo pois ele está vindo para uma igreja sem mancha sem ruga ou qualquer um deles uma igreja que está chovendo em união com Deus uma igreja que está cheio de alegria cheio de alegria não o que espera por aconselhamento você sabe que estou passando por isso por favor ore por mim qual é o problema é que os demônios estão me incomodando então não não isso é um bebê igreja em muitos lugares em muitos lugares todo mundo é um grande oh Deus é incrível e todo mundo é só um bebê aí a bíblia diz para crescermos na graça e no conhecimento ou amá-lo no conhecimento do nosso senhor e salvador Jesus Cristo eu disse que conhecê-lo é amar ele e quando você o conhece quanto mais você o conhece maior a glória dele sobre você você o vê e quanto mais você vê é a glória e a sua presença glorifica você quando olhamos no espelho enquanto contemplamos a glória de Deus no espelho contemplamos a glória de Deus no espelho que transfiguramos quanto mais você o vê a glória de Deus mais a glória de Deus é revelada em você é por isso que amo a presença de Jesus porque quanto mais o vejo mais gloriosa minha vida é como você quer que sua vida seja você quer ser um reflexo dele certo um reflexo dele você levará sua presença divina em todos os lugares que você conhece lembro-me de um dia que estava conversando com o senhor sobre o ministério estava falando com ele ele disse algo que me abençoou ele disse que eu te dou o melhor de que fui cobrado porque estou tentando descobrir sobre o ministério e nos diferentes tipos de ministérios e as coisas que ele quer queria que eu fizesse então apenas discutindo isso com ele melhor eu disse senhor Jesus estou muito grato mas mostra-me do mundo que é melhor porque você sabe que eu disse o que é melhor e ele me mostrou o que é melhor no mundo lágrimas saíram dos meus olhos eu disse senhor Jesus você é incrível obrigado oh você me deu o melhor e eu sou grato vem nossas vidas e a menos que reconhecer que o que é dado a nós nunca andaremos nisso como você sabe o que Deus chama o que Deus chama de glória o que os homens chamam de glória é diferente o que Deus chama de glória o que os homens chamam de promoção é diferente pense nisso você está neste lugar ontem você esteve aqui por horas e então hoje você está aqui há várias horas imagine alguns dos jovens com você hoje sábado quando você acha que deveria encontrá-los procurando algo ruim em algum lugar ou são alguns colegas fazendo algo engraçado ou talvez estudando sobre algumas das coisas alguns mesmo nessa idade estão envolvidos em discussões políticas e política planos alguns estão abertos em discutir negócios e dinheiro se você já viu um caminho para escolher você está me ouvindo há uma maneira de escolher a melhor rota andar com o Espírito Santo quando você trabalha com o Espírito Santo você ficará surpreso ou sim sim você ficará surpreso algumas pessoas estão querendo dizer que elas têm poder como faz para dizer olhe para isso oh glória Deus algumas pessoas podem construir você entende quero dizer uma vez que dizem pastor sou pastor em uma igreja imediatamente começa um projeto de uma construção então eles estão construindo e construindo e construindo alguns podem não ser ouvidos então o que Deus faz ele lhes dá lugares onde eles podem obter o edifício que já está preparado para sumir o edifício que já está lá você pode ver a diferença de alguns que constroem riscar alguns compraria um que já existe outros constroem do zero maneira diferente agora imagine o cara que está construindo levaria algum tempo para esteja aqui olha aqui olha o que estamos construindo tem um metro e noventa de altura já bem esses são caras criados eu não estou procurando não estou tentando construir nada quero que esteja pronto para mim comprar certo você entendeu o que significa que ele não está perdendo tempo porque esse cara pensa que ele está perdendo tempo ele não está perdendo tempo porque ele está procurando por um que já é construído então ele encontra aquele que já é construído e ele o compra ele perdeu tempo não ele fez o que estou tentando dizer olha outras pessoas para jogar sua estrada não se preocupe pegue o que é mais fácil que é mais importante e priorize prioridade prioridade é o espírito que vivifica a carne e a carne para nada a provém humildade é muito importante nunca considere a comunhão como insignificante ou pequeno nunca faça isso participe esteja envolvido atenção não importa como Deus promove você e as oportunidades que ele vai dar a você e como sua família vai ver essas oportunidades mesmo sua família espiritual mesmo você se tornou o presidente do país quando você entrar na casa com os membros da sua família você não é presidente você é alguém irmão ou irmã você é filho ou filho de alguém há um primo de alguém a família você é tio de alguém ou você é o primo de alguém é isso então quando você entra na irmandade você é um de nós e sempre dirije ser um de nós porque é aí que a glória de Deus continua em sua vida caso contrário você está desconectado dela então você descobre que você é cada vez mais mundano não não qual é o seu pai espiritual com o seu coração toda a diligência pois fora disso estão as questões da vida proteja o seu coração com toda diligência seu coração é uma mentoria de guarda de tudo que se deve guardar guarda o seu coração a razão de estarmos nessa sala agora cada um de nós é por causa do jeito que somos porque de como pensamos talvez você pense dessa forma daquela forma você é o resultado da forma que você pensa ou cria sua personalidade um homem orgulhoso é orgulhoso por causa dos seus pensamentos um homem humilde é humilde por causa dos seus pensamentos um homem gentil é gentil por causa dos seus pensamentos são seus pensamentos que te moldam então você tem aqueles que estão sempre questionando tudo lembra da viúva que Jesus disse aos judeus que estavam ao redor ele disse porque você pensa assim é por causa desse tipo de pensamento que você tem que surge em seus corações os pensamentos que vinham a eles com os pensamentos errados é porque os seus pensamentos surgem em seus corações porque você pensa assim como você acha que é o seu seu modo de pensar ajuda-nos a supor que dizes a ti mesmo quero mude a forma acho que a única coisa que te ajuda a fazer essa mudança é a palavra de Deus é preciso submeter-se a palavra para que a palavra o afete e mudar você entrega seus corações para o mundo de Deus você entrega sua mente você entrega tudo apenas deixe Deus ver que ele nos diz para apresentar seu corpo como um sacrifício santo e aceitável a Deus que este é o seu ato espiritual de adoração então ele diz e não se conforma com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente pela renovação da vossa mente veja não permita que sua mente seja essa mente que você tem crescido sem renová-la com a palavra de Deus em outras palavras troque o jeito de pensar por sua maneira de pensar desista de sua maneira de pensar e aceite a maneira de Deus de pensar você ficará surpreso com o crescimento que você experiência em sua vida você ficará surpresa com as bênçãos de Deus em sua vida abençoados quando falamos sobre bênçãos com as quais não estamos lidando terrenos coisas mil vezes há bênçãos maiores do que essas mil vezes bênçãos maiores do que as coisas materiais deste mundo o que você vai fazer com a sua boa pessoa vamos ler agora uma escritora aqui você ainda está aí que incrível não grita em alto desta vez este é um provérbio incrível do capítulo 24 e vou ler do versículo 30 ele diz eu passei pelo campo do tolo da fenda eu fui pelo campo da fenda estes são os provérbios de salomão o homem mais sábio que já viveu Jesus ele fala eu passei pelo campo da fenda para quem é preguiçoso essa vida é cheia de inatividade ele não vai fazer o trabalho que é necessário e eu quero que você olhe além de apenas o trabalho físico aqui porque a bíblia nos diz que existe trabalho espiritual então eu quero que você olhe para de ambos os ângulos seja aquele que é fisicamente preguiçoso ou aquele que é preguiçoso espiritualmente ou ambos porque o resultado seria o mesmo resultado de ser o mesmo ele diz que passei pelo campo do preguiçoso e pelo valor do homem vazio de compreensão e eis que tudo estava cheio de esquinhos e ortigas cobriu sua face e a parede de pedra foi derrubada eu passei o campo do tolo do homem vazio de entendimento ele disse que viu esse campo estava coberto de espinhos e capinha sobre o seu campo sobre o seu jardim coberto de espinhos ervas daninhas ele diz que é que este é o preguiçoso este é o homem sem entender como ele é e a parede de pedra foi quebrada porque porque essas ervas daninhas estão crescendo através das rachaduras e puxando para baixo aquelas coisas você não cantará guerras eu fui derrubado por causa de uma raiz de uma árvore ou algo que tinha crescido naquele lugar negligenciando negligenciado seu campo foi negligenciado sua mente foi negligenciada pense sobre isso se você não está introduzindo a palavra de Deus na sua mente se você não estudou a palavra de Deus você não traz em sua mente o que você espera que ervas daninhas espirituais estejam crescendo mais informações do mundo mais informações da política mais informações de negócios e todas essas fontes não estão ajudando você espiritualmente e trazer tangas e urtigas e agora suas defesas são quebradas suas defesas estão quebrando você está realmente mais fracos espirituais do que costumávamos ser então ele diz então eu vi e considerei bem olhei para isso e recebi instruções veja às vezes olhamos para a vida de outras pessoas e aprendemos uma lição você vê olha aquele cara e veja o que aconteceu com ele eu aprendo uma lição eu disse uau vale a pena ir para a comunhão para ficar na bíblia ele disse que eu vi e recebi instruções ainda um pouco dormi um pouco dormi um pouco cruzando as mãos dormindo olha para o versículo 34 então morrerá pobre e eu quero com um bandido armado você não entende porque algumas pessoas sempre vão ser pobre disse que olhei e recebei instrução escute sua mente é muito mais importante do que qualquer outra coisa é por isso que você tem um livro o poder da sua mente muito importante oh eu vi eu vi pessoas que se tornaram ministros pregaram o evangelho grandes ministros do evangelho eles eram grandes eu os vi cair pobres realmente pobres e eu estou falando sério bem com muitas estatísticas que administravam tanto quando Tant quanto Business e perderam ambos negócios e igrejas porque alguns de vocês podem dizer bem vocês sabem que estou você é o ministro você é o empresário você não é o primeiro você sabia que o primeiro havia um que estava conosco na escola deixa eu apenas dizer ele tinha um ministério profético quero dizer ele estava usando duas divisões e todas essas coisas e com essas manifestações ele entrou nessa coisa de negócio em um momento ele se tornou repentinamente muito rico ele era grande financeiramente quero dizer eles me trouxeram para comprar os caminhões e os materiais falar sobre isso uma grande propriedade para a obra meus irmãos e irmãs não é dele que permitimos daquele que corre mas de Deus que ele teve misericórdia eu tentei fazer aquele cara mostrar a ele que não é desse jeito que não é sobre o negócio não é sobre o dinheiro não, 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 não não pegue seu coração com toda diligência pois dele são as questões da vida que era difícil fazê-lo ouvir alguns anos alguns anos na estrada porque quando Sidon ataca é assim porque a parede de pedra tinha quebrou todo o negócio tudo que o ministério faz parte tudo sobre o negócio tudo foi eliminado e não foi o único você não precisa você não tem a visão primeiro apenas projeta sua vida se você gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho pois vamos postar mais vídeos como esse traduzido e oferte o nosso ministério pois nosso ministério é independente contamos com a sua oferta para estarmos realizando mais edições como essa te aguardo Deus abençoe Deus abençoe